O bebê tem um pouco aqui, pronto, pronto, não, deixa ele Deixa ele, porque ele tá assustado, ele só gosta de ficar com a mamãe Você sabe que eu vou pra praia com ele, ele senta na cadeirinha com ele, no colo dele, aí ele vai Quietinho, se ele não for no colo dele, ele fica meando Boa noite